Tá certo, vamos lá. Eu estava indo dormir, eis que me deparo com uma das coisas mais interessantes. Recebi um dos spoilers da nova atualização do Bloxfruits, vocês já vão entender isso melhor. E mano, deixa o seu like, se inscreve no meu outro canal de anime, onde eu posto outros vídeos aí. Dá uma conferida lá, tá muito legal, tá aí na descrição. E vai lá e comenta João Feio, que eu vou estar deixando o coração, beleza? E meus amigos, como eu disse pra vocês, eu tava perambulando, dando aquela olhadinha nas coisas. Antes de deitar, eis que me deparo com uma das coisas que eu irei revelar para vocês. Que agora, eu tenho certeza que você deve estar mais do que nunca empolgado. Até porque, amanhã, atualiza o Bloxfruits, se tudo der certo, e eu vou provar pra vocês. Então mano, basicamente, eu tava dando uma olhadinha nos twitters lá do Wayne Loco, um dos moderadores que tá respondendo algumas dúvidas da comunidade. E conforme o tempo tá passando, as pessoas tão fazendo perguntas melhores. Mas obviamente, ele não vai responder todas 100%. E tá difícil, porque agora o pessoal tá fazendo bem aquelas perguntas específicas. E ele tá tentando tirar da reta ali. Bom, vocês vão entender melhor. E, bom, o Gabriel perguntou... O novo estilo de luta, Deus terá 3 ataques ou mais? O estilo de luta humano, Deus vai precisar de mais de 3 milhões de Beli e mais de 5 mil de fragmentos? O lançamento da atualização ainda está agendado para 9 de setembro? O Raid da Massa desperta será o mais difícil? Ele só simplesmente respondeu. O God Human terá 3 ataques como qualquer outro estilo de luta, né? Isso é meio que óbvio. Ele não quis dizer muito sobre, né? Mas eu acho que vai tudo manter a mesma ideia. Até por isso que eu farmei um monte e tô preparado pra isso, né? O 550 perguntou... O ataque despertar da Massa será mais difícil do que o ataque da Buda? O Wayne Loco respondeu... É um ataque avançado. Então, pode ser tão difícil quanto o ataque de Fênix ou mais difícil. O que ele tá falando é a Raid, se eu não me engano. Tá falando da questão da Raid. Então, né? A gente já imagina que a Raid aí vai ser complicadíssima. Vai ser uma das Raids mais loucas. E eu tô bem ansioso pra poder fazer esse rolezinho aí. O MX perguntou... 3 ataques mais 2 em 1? Na verdade, um dos ataques é um 2 em 1. Você está certo. Foi falado pelo Wayne Loco, né? Que a Doug teria 7 ataques. Então, né? Foi isso que ele tá se referindo. A Buda. A Buda não. A Doug. Porque basicamente, raciociona comigo. A gente tem a tecla Z, a X, a C, a V e a F sempre que é a locomoção. No caso, a Fênix que veio, ela tem o clique. Que seria 6 habilidades. Então, será que vai ter uma 7 que é 2 em 1? Bom, é o que a gente vai descobrir. Mas ele falou que vai ser uma 2 em 1. E também, como é que funcionaria esse 2 em 1? Será que ela talvez escala? Porque o pessoal tá falando que ela escala? Enfim, vamos ver isso daí, né? Muita gente tá encocado também com a fruta do gás. E o Bobo perguntou. Até porque o Axior tinha falado. Que tinha postado lá um videozinho. Falando que a Leopard e a Gás viriam. E no caso, aqui o Enlouco confirmou que a fruta do gás não virá pra essa atualização. O Coben perguntou. Essa é bem interessante. Se as frutas, elas foram reformuladas. E se as frutas que foram reformuladas ou refeitas. Elas terão o M1. O M1, no caso, é o clique. E ele falou que nem todos. Então a gente pode esperar que algumas frutas vão ter o tec, tec, tec. Que eu acho que isso é uma função que vai começar a ter bastante agora, né? Que as frutas vão ter clique. E eu acho isso bem interessante, bem legal. O Matthew perguntou. Você gosta mais da massa V2 ou do Leopardo? O Enlouco falou que ambos são muito bons. Gosto mais da Doug em termos de efeito. Mas acho ambos extremamente divertido para jogabilidade. Eu também tô bem curioso pra saber. Essa Leopard, eu acho que ela vai ser uma das frutas mais poderosas. Da próxima atualização, junto com a Doug. Tô bem curioso. Na verdade, é um sentimento de misturas, né? Porque tanto a borracha... Mano, todas as frutas. É uma caixinha de surpresa. A gente não sabe o que realmente vai acontecer. Mas todas as frutas vão ter um impacto gigantesco. E eu tô bem ansioso pra poder ver isso daí o mais rápido possível. Ele falou que gosta da Doug. Porque, mano, eu acho que a Doug vai ser a fruta mais linda do Box Fruits. E eu tô bem ansioso por isso. O Pini perguntou. Para despertar as raças... Para o despertar das raças, as raças se tornarão mais fortes em sua habilidade como homem-tubarão nadar mais rápido ou escapeando a pular mais alto? Algo semelhante a isso. Mas não exatamente o que você descreveu. É uma incógnita ainda, porque a gente pode pensar várias coisas nessa questão do despertar das raças. Eu acredito que vai intensificar muito mais. Mas eu acho que talvez... Não sei. O Sharkman o que faria? O Mink correria bem mais rápido? O Skypeno voaria? Bom, a gente vai ter que descobrir. Foi até uma coisa que eu falei que pode ser que o Skypeno plane. O Sharkman talvez nade... Se bem que nadar mais rápido seria algo meio... A gente vai ter que descobrir. O Bolinha de The Gorf perguntou. Quero saber como vai funcionar a bomba. Terão despertar ou apenas um retrabalho? Ela vai ser um retrabalho, né? Vamos traduzir assim e ela não vai ser um despertar. O M Gamer perguntou. Para a coisa mais importante. Podemos acessar os ataques avançados para despertar a massa sem ter o Fenix V2 desbloqueado? De outra forma. Seremos capazes de ganhar dinheiro sem ter a opção de ataques avançados através das missões da Fenix V2? O despertar da Fenix... Eu também não entendi muito essa questão do coisa. Ele respondeu ali pra ter pergunta pra responder. O despertar da massa não tem nada a ver com a Fenix. Bom, isso aí é meio óbvio, né? Eu não entendi também a pergunta do Mr. Gamer, mas tá aí, né? O Rock, o Rock Casey perguntou, né? A forma do Leopard será um Z ou transformar igual a Buda? Você aperta Z e você transforma. Para eu começar a teorizar os ataques? Ele falou que vai ser o V. O V, o último ataque? É porque a gente falou que é uma coisa bem legal. Porque, por exemplo, os ataques da Buda não funcionam se você não tiver transformado. A Diamond, também. A Falcon, também. Então, por que eu tô frisando isso? Porque todas as transformações são no Z. Agora, ela não é no Z. E já foi confirmado que a Leopard você vai poder usar os ataques sem estar transformado. Então, né? Tá aí. Talvez o Leopard vai ser um estágio temporário? Não sei. Pode ser, né? Pode ser tipo... Você usa, fica tipo um minuto do Leopard e ele cai. Pode ser interessante, porque o Leopard aparentemente vai ser bem apelão. Então, o Igor perguntou se a Doug vai ter um voo. A Leopard, quer dizer. Ele falou que a Leopard não voa, mas tem habilidade F. F, todo mundo sabe que é a tecla que a gente usa para locomoção. Eu acho que a Leopard, você vai ficar em quatro patas e vai correr bem mais rápido. É a única teoria, né? Porque o Leopard corre em quatro patas e o Leopard aí é um dos mais rápidos terrestres, se eu não me engano, né? Não, é muito rápido. Anda pra caramba. Bom, o Libro aqui perguntou. Eu acho que a habilidade F é óbvia. Apenas um Leopard completo correndo, né? Acho que terá o mesmo nerf que a luz teve. E sua saúde estiver baixa, você vai devagar para evitar corredores. Mas Minc V3 existe. Pra quem não sabe, a Light, quando você tá com a vida baixa, ela não voa tão rápido. Então foi isso que o Libro falou. Que basicamente você... Quando você... O correr da Leopard vai ser em quatro patas, que eu acabei de falar. Mas quando você estiver com a vida baixa, você vai correr mais devagar. Aí o Enlouco falou que não está funcionando. Bom, ele tá tentando tirar o dedo da reta, né? Não sei. Não sei o que ele quis dizer muito com isso, não. O Yus se perguntou. Você ainda pode usar o estilo de luta espada em forma de Leopardo? Isso é bem interessante, né? O Enlouco falou não. Mas a forma lhe dá aumentos de defesa e velocidade. Além disso, suas habilidades Leopardo se tornam melhores. Será que a gente vai ter uma nova Buda com esse Leopardo? Tá aí uma fruta pra bater a Buda? O cara não engraçado. Havia água dentro daquele prédio. Então isso significa que o movimento F desperto pode flutuar na água sem que o usuário seja um homem-peixe? Você pode ficar de pé na água porque é muito baixa. Porque a água ali não é muito funda. É bem raso. Independente disso, sim. O F do despertar da Rogue você pode navegar na água. Não importa a sua raça. Então com a Dog aí agora a gente vai poder andar pela água. Já que hoje com a Dog você só consegue andar na água se você tiver a raça do Sharkman. Porque senão você não consegue, né mano? E agora eu quero mostrar pra vocês a coisa mais importante. Na verdade a gente tem duas coisas importantes. E antes disso eu quero mostrar pra vocês uma das últimas coisas que foi até algo que eu olhei recentemente. Essa noite, né? Porque hoje a gente tá falando do dia 8, né? Eu tô falando de madrugada pra vocês porque eu vim gravar esse vídeo pra poder sair pra vocês. E, mano, basicamente isso aqui está lá no Twitter deles. No Twitter não, no Discord onde vocês podem olhar. Isso foi aquilo que a gente mostrou, né? Sobre o que eles iam mostrar exatamente. O que foi concluído e o que não foi concluído. Pra deixar tudo certo na hora que a gente... Pra, tipo, mostrar o porquê tava demorando e como tá os progressos das coisas. Então, basicamente, eles já riscaram boa parte das coisas. E, basicamente, as coisas que eles riscaram, que não está riscado, é o segundo, o quarto e o último. Então, basicamente, o efeito de explosão do C da Massa Despertado foi concluído. Adicionar todos os 34 modelos de fruta e mais sua animação ainda não foi. Que esse é um... Bem complicado, né? Na minha opinião. O Cri várias habilidades de despertar da raça... Não, pera. Esse aqui foi concluído. Adicione. Caramba. Uau. Criar a Raid de Massa, mais Chef de Massa. Esse aqui ainda não foi concluído. Agora, o das habilidades de despertar da raça... É... De cada raça, né? Porque a gente tem que lembrar que tem o... Ciborgue, o Gol, Fishman, é... Minky, é... Skypiano e humano. Então, tá faltando dois. A gente não sabe exatamente qual que é. Atribua cada arma ou multiplicador de dano para a nova mecânica de grau. Isso aqui foi também. Termine de criar o método para desbloquear e despertar da corrida. Também já foi feito. Criar novos NPCs com as jogadoras que irão interagir também foi feito. E testar os bugs, né? Os bugs ainda não dá, né? Porque ainda precisa terminar as raças, né? Inclusive, o Ripinda até postou um dos bugs. Que no caso, vocês podem ver que tem várias Fenix aqui. Que foi um dos bugs que ele acabou descobrindo aí, né? Sendo feito em questão a Fenix. E bom, uma das coisas que foi até o pessoal que comentou, falou que já tinham visto que tinham sido riscadas algumas coisas. Mas, mano, o que foi divulgado recentemente foi isso aqui. Isso aqui foi revelado às 11h20 da noite. E, mano, isso aqui nada mais nada menos é uma espreitada antes do vitrine da massa completa. Então, eu acredito que hoje, dia 8, ou até no máximo amanhã, antes da atualização, eles vão postar o showcase completo da Dougie, mano. Eles postaram um pequeno spoiler e eu tô aqui pra poder ver com vocês. E, basicamente, essa é a nossa nova Dougie. Olha isso aqui, mano. É isso, família. É isso. Ó, o que a gente pode ver aqui? A gente pode ver o leopardo aqui no cantinho, né? Isso daqui é aquela caverna que fica embaixo da... Onde você pega aí a má, né? E aqui você vê a Dougie vindo, ó, girando com os espinhos, né? Que pode ser aquele C, que é o que a gente vem rolando e ataca, né? Eu não sei se isso seria mobilidade ou seria com esses espinhos, porque a gente poderia escalar, né? Tipo, a gente poderia subir as montanhas e por isso que ela teria os espinhos, né? Mas, ó, vocês podem ver que ela tá na cor vermelha ali, né? E, ó, deu 1220 de dano. E, ó, continuou levando o personagem aqui e tals. Passou por dentro. Tranquilo, mano. É isso. Não tem muito mais o que revelar. A gente viu... É... A gente pode ver toda a animação aqui, ó. Folhas e grama e tals. E é isso, mano. Basicamente, a... Um pedacinho da Dougie foi mostrado e eu tô bem ansioso pra isso, né? É, vamos ver que horas vai ser esse showcase. Até agora não tem nada revelado. Mas a gente sabe muito bem como é que tá a situação, como é que tá as coisas. Eu tô bem, bem, bem mega ansioso pra tudo que vai acontecer. Obviamente, mano, a gente não vai parar com isso. Bom, eu acho que a gente não vai ter mais nada até lá, até o update. Mas se caso tenha, aqui no canal do João você sempre saberá de tudo. Fechou? Vamos lá. Vamos lá.